Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no Fireworks Mania, basicamente o joguinho onde a gente pode brincar de simulador de fogo de artifício, eu sempre amei fogo de artifício, eu estourava com meus avós, com meus pais, etc, só que é o seguinte galera, tenha cuidado, não vou brincar por aí de fogo de artifício porque isso aqui é extremamente perigoso, conheço gente que foi brincar com bombinha, eu brincava muito bombinha nível 5, daí você pegava e estourava, você segura aquele lado da mão, tchau sua mão. Então aqui é um jogo, é uma brincadeira, na vida real não é uma brincadeira e galera, nós temos a opção de estourar fogo de artifício aqui no jogo, temos aqui umas opções, o Fuse Connection Tool, temos aqui o negócio pra acender, temos aqui também o negócio de física e é isso, basicamente o jogo é bem simples nesse quesito, mas temos aqui, olha a quantidade de fogos de artifício cara, que jogo indie top véi, que jogo top. Vamos dar uma olhada nos fogos de artifício véi, temos aqui esse granny primeiro, vamos dar uma olhada nele, eu quero dar uma acendida pra ver se o bichinho é brabo, eu venho aqui acendo e olha só, se prepara. Foi, ah, foi simples, mas olha que lindo cara, e essa aqui é a nossa casa tá, deixa eu dar uma olhada na minha casinha, quero ver o meu quarto primeiro. Aqui temos o meu quartinho né, show de bola, meu estúdiozinho setup, do outro lado o quartinho da irmã e aqui o quartinho dos filhos, massa, aqui embaixo temos a sala de estar, show de bola, temos aqui até piscina véi, ó, o que que tem na cozinha aqui? Tem banana, pera, maçã, o que que mais? Uh, botijão de gás, dá pra acender o botijão do gás véi? Nossa, que massa, explosão do gás? Eita, lasqueiro, estraguei minha cozinha. O que que é essa música aí? Você é doido, doido. Que parada massa, pudimos nossa casa, vamos brincar aqui fora né, o Grêmio né, pra quem não sabe eu sou gremista, Grêmio ganhou, o score porque é soltar uns fogos de artifício. Temos aqui umas varinhas, moestique, não faço ideia do que é isso, dá pra deixar estático assim, show de bola, vamos acender. O que que é isso aqui? Ih, vai estourar pra baixo aqui véi. Ai não, deu certo. Ah, eu sei o que é isso aqui. Edição, vê se acha esse vídeo, mas tem um pessoal lá que fica brincando de Harry Potter na rua. Eu usava muito disso aqui pra assustar pomba, antigamente eu morava em um condomínio e tava cheio de pomba, e daí a gente comprava isso aqui pra ficar jogando lá e as pombas saírem, sabe? Porque tinha muita pomba e trazia doença pras crianças. Que legal véi, vamos ver os outros desse stick aqui cara. Oh, tem a bombinha nível 5 que eu falei, olha que massa. Tá, eu vou spawnar uma de cada aqui. Eu tenho dó dos cachorros aí, quando estouram bombinhas e tal, eu sempre estourava no site né, sempre tive dó dos cachorrinhos. Vamos pegar aqui a nossa Physic Tool, eu acho que é pra isso. Ah, aqui ó, pode levar ela pra lá e pra cá. E agora a gente vai estourar essa bombinha, acho que ela é nível 5 ou 3, sei lá. Era essa que eu brincava antigamente, vamos ver. Ih! Não era essa não. Gostei. E essa aqui é o que véi? Vamos ver, se afasta. Ih, que fofa! E aqui o End of Wizards. Esse aqui eu acho que vai ficar atirando também, igual a outra. É, essa daí mesmo ó. Caraca, parece mágico, olha que legal. Que que é isso? Insane Screamer. Você que vai ficar gritando? Ó! Que brisa! Que legal, ele fica gritando lá, véi. Micola Candle, de alguma coisa de doce. Guloseimas. Ó! Isso tá pra brincar muito com os amigos, você ficar atirando no outro. Não façam isso, tá? Mas eu fazia antigamente. É perigoso. Se acertar o olho, se vocês forem fazer, eu usem óculos. Mas não façam, tá? Por favor. Muito perigoso. Mas é legal. Mas não façam. O que que nós temos aqui ó? Firecracks é o que a gente tava. Não, não era não. Cara, tem muita coisa pra gente fazer, véi. O que que é esse daqui? Eu vou spawnar um de cada também. Beleza, spawnei um de cada. Agora vamos usar o Fuse Connection. Isso aqui eu acho que ele vai ter meio que um pavio, né? Um pavio longo que vai estourando um de cada, véi. Vamos ver se é isso daí mesmo. Vamos acender primeiro esse daqui. E agora vai acender nos outros. Ó! Ó, que massa. Ah, ele explodora no chão. Entendi. Que brisa, véi. E esse aqui? Eita! Era pra ficar explodindo no chão mesmo, véi? Ai! Pera, aquilo lá vai dar uma bombona, véi. Isso aí não é legal, não. Tá lasqueira! E agora o último. Fofo. O que que acontece se estourar um fogo de artifício dentro da minha garagem? Só de curiosidade. Na merda que isso aqui ia dar. Pegar esse aqui, ó. The Slimmer. Dos Estados Unidos. Hora do show. Se afasta, meus amigos. Vamos brincar. Ó, lá, lá, lá. Eita, preula. Deu nada. Mas foi legal. Eu acho isso aqui lindo, véi. Vamos lá, de novo. Foi. Olha, que lindo, véi. Feliz ano novo. A gente podia fazer diversos fogos de artifício aqui, né, mano? Deixa eu testar. Pera aí. Beleza, guys. Estou fazendo aqui. Aprendi a fazer essa brincadeira. Agora a gente tá fazendo o quê, mano? Eu tô selecionando como que as coisas vão explodir. Primeiro vai começar ali rapidão, instantaneamente. Vai começar logo de cara com explosões de fumaça lá no céu. E depois, por último, vai começar a vir os grandões. Os grandões ficam por último até ele chegar na bomba atômica. Eu não faço ideia de que bomba que é essa. Mas tá tudo preparado. Ó, pessoal. Primeiro vai explodir todos esses daqui da frente. E depois vai acabar com esses dali bonitões. Vamos começar aqui, então, guys. Bora lá. Vai. Nossa, não era pra ir tão rápido assim. E que começa a brincadeira, véi. Ó. Vai começar a explodir. Agora tem que chegar naquele... Ih, deu ruim. Pera aí, tem um no chão. Eita. Eita. Agora vai... Olha que lindo que ficou aquela fumaceira, véi. Agora vai começar explosões de verdade. Aquilo ali era só aperitivo pra população. Agora vai. Ó. Ah, deveria ter ido mais rápido. Mas ok, mano. Olha que lindo. Que coisa bela. Magnífico. É jogo da Copa. É 2021. 30 minutos de fogo de artifício. 1 milhão de dinheiro do povo gastado. Poderia ir pro hospital. Mas tamo aqui estourando fogos. Que top, mano. Nossa, mas tá muito lento isso aqui. Tá muito lento, guys. Vou começar aqui uma nova explosão. Por trás agora, ó. Agora foi. Olha. Ó, fiz até um ronjinho feliz, véi. Que doido. Felicidade, alegria. Que lindo. Ah, eu acho essas coisas tão lindas. Olha só. E o barulhão que faz, né? Olha que magnífico. Seja bem-vindo, 2022. Happy New Year. Olha que coisa magnífica, véi. Tem mais aqui ainda, ó. Tchau, tchau. Postinho feliz. Bateria de fogos. E agora vai ter o último aqui. Vamos ver esse último. Vai pra ser uma big bomba. Não sei o que ele vai fazer, não. Mas tomara que seja divertido. Vamos lá. Alegria. Foi. Lindo. Lindo. Belo e maravilhoso. Gostei. Vou refazer outros fogos agora. Vamos fazer juntos, guys. Esse aqui, ó. Esse strong bob, ele basicamente, ele só explode no ar. Então esse aqui é um aperitivo pra galera, sabe? Fazer diverso, só explodindo lá no ar. Colocar muito desses fogos aqui. Depois de fazer uma bateria com fogos lindos, sabe? Vamos lá então, que comece o show. Cara, vai ter muito aqui. Agora vamos ligar tudo, véi. Isso aqui tem que ir rápido. Ui, fiz merda. Isso aqui tem que ir no modo fast. Vamos lá. Beleza, todos eles estão ligados. Não muito bonito. Isso aqui parece mais um laser de segurança das prisões, né? Coideira, véi. Tá. Agora vai começar a brincadeira com os bonitão. Esse Ox Blaster, ele é lindo, 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 lindo. Vamos deixar vários dele aqui. Deixa eu ver esses Tribals também, ele é lindo. Vamos deixar vários aqui, ó. Vários do Tribal. O Viper é massa demais. Ele vai dar uma explosão linda. Aquela explosão brilhosa que a gente acabou de ver. O Viper 2. Eu não sei se é Viper 2 ou o Viper que dá aquela explosão brilhosa. Mas os dois são lindos. E atrás, como o Gran Finale, serão essas daqui, ó. Essas bombinhas junto com os Vipers, né? E por último, um Billy. Mas tem outros aqui pra gente colocar antes do Billy. Isso aqui vai ser massa, véi. Isso aqui vai ser lindo. Fear of the Dark também. Não faço ideia do que que é, mas coloquei. Agora tem que ligar tudo aqui no modo fast. Vamos lá. Tudo conectado, guys. Show de bola. Na moral, mano, quem faz isso aqui, essas paradas aqui de fogos e tal, os caras devem ser muito espertos. Porque tem que calcular o tempo, tem que calcular um monte de coisa, véi. Vamos lá. Aqui começa a brincadeira. Começaremos primeiro com esse. Foi. Bateria. Agora começa por aqui já. Vai, 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 vai. Olha que lindo. Bateria de fogos no game. Isso aqui vai crachar meu jogo. Ih, coloquei muito. Exagerei. Ficou feio. Mas agora tá lindo. Olha só. Explosão. Eita, freu. Acho que acertei uma casa. É. Calculei mal e acertei uma casa, véi. Nossa, foi muito rápido. Gastei todos os fogos de uma vez. Bora, Cassius. Explosão logo. Vai. Último. Tchau, amiguinho. Olha que lindo. Finalizou. Gostei, hein, véi. Gostei. Agora eu quero ver o que eu fiz com as casas ali. Eu acabei explodindo uma casa. Eu juro que foi sem querer, véi. O que acontece? Eu explodir um fogo de artifício desse naipe aqui do lado do caminhão, véi. Vai, caminhão. Vai dar tudo certo. Confia. Eita, freula. Se afasta. Ah, esse aqui é de boa. É o Viper 1, eu acho que é o problema. Foi. Era esse mesmo, hein. O que aconteceu nada, caminhão? Você é doido, doido? O caminhão tá bem, tá feliz. Ah, dá nada. Vamos explorar o mapinha. Vamos ver o que tem de bueno nesse mapa. Temos aqui uma loja de construção. Penetransation. Ih, tá fechado por causa do Covid, véi. Ah, que dó. O que tem de bom aqui, véi? Podemos acender uma bola? Não. Caixa, não. Ah, dá pra acender nada, pô. Abre ela a porta. Uh, tem um propano aqui, ó. Ah, não dá pra acender. O que tem aqui, ó? Tem uma bola gigantona ali. Tim. Uh, tem uma... Isso aqui é uma bomba, eu acho. Ai! Foge, 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 foge! Eita, preula. Meu Deus do céu! Pegou fogo em tudo. Pegou fogo em tudo, que legal, véi. Você é doido, doido. Pera aí, mano, eu tenho aqui uns tubos também, véi. Eu posso botar fogo em tudo, véi. Calma, vamos explorar um monte isso aqui? Será que dá? Ué, eu consigo voar e você manda um bagulho? Olha só. Tão bugando o jogo. Vamos encher a cidade de explosivos. Alegria! Eu sou o mago do gás, véi, ó. Olha o jeito que eu ando. Alegria! Vamos explodir a nossa casinha, véi. Felicidade! Vamos encher a cidade de gászinho, né, véi? Tem outro gás aqui também pra gente jogar. Vai, 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 vai. Tem gás propano aqui também, mano. Explodiu um poço de gasolina, só de zoas. Sinto lhe dizer, mas a explosão vai começar por aqui. Ui! Vai, foge! Eita, preula! Nossa, tá explodindo a cidade inteira. Meu pai amado! Eu acho que eu destruí a vizinhança. Sobrou nada, véi. Caralho! Que brisa! Ó, tem mais uma lojinha fechada por conta do Covid. Não vai fechar não, deixa aberto. Vamos ver o que tem aqui. Tem nada de importante. Merda, abri pra nada. Fica fechada mesmo. Caraca, explodimos tudo, véi. Eu destruí a cidade, véi. What the fuck? Eu sou muito mau. Juro que não foi por querer. Quer dizer, foi sim. Tive uma ideia, guys. Vamos pegar aqui uns fireworks, né? Pegar aqui uns bagulhinhos pra explodir. Vai, jogar um monte. Vai ser alegria aqui na cidade. Explosão de sentimentos. Eu não sei colocar um macro aqui. Pera aí. Pronto, guys. Botei um macro aqui pra facilitar. Não tem que ficar clicando. Agora eu venho aqui. Boto uma bombinha pra explodir tudo. Calma aí. Botei duas, já tá ótimo. E acende uma. Se preparem. Eita preula. Nossa, alegria. Felicidade. Que legal, mano. De novo. Vou spawnar vários aqui, mano. Sem dó, nem piedade, ó. Nossa senhora. Amazing Granny. Vai você também, Amazing Granny. Nossa, isso aqui vai ser muito massa. Amazing Granny 2. Vamos lá, pessoal. Acende. Ele acendeu. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Nossa, que vai dar muita merda. Começou. Tá lasqueira. Vai explodir um monte de fogo de artifício. Olha só. Felicidade. Cara, dá pra destruir uma cidade. Olha a merda. Mano, por isso que fogo de artifício são perigosos. Aprecie essa vista. Feliz 2021. Alegria. Botei fogo em tudo que é lugar. Você tá maluco? Tem até uns cakes aqui pra gente usar. Deixa eu ver isso aqui. Cake. Bolos. Ah, isso aqui é bateria de fogo de artifício. Pera aí. Vamos testar todos aqui. Beleza. Testei todos. Coloquei todos. Vamos ver isso aqui, ó. Primeiro dos Estados Unidos. United States of America. Começou a explosão. Olha que lindo, velho. Ele vai soltando sozinho, sabe? E tem vários ali pra estourar. E vai aumentar a velocidade. Olha que massa, mano. Esse dos Estados Unidos é muito louco. Ó. Metralhador agora. Tá lasqueira. Muito massa. Isso aqui deve ser super caro. Vamos ver outro aqui, ó. Popper Boy. É o boy. Foi. Olha que massa também. Tudo verdão. Acabou? Acabou. Só três. Oxumona gol. O que isso aqui faz? Olha. Ó, ó. Ai, que fofo. Isso aqui dá pra se segurar e ficar tirando do seu amigo. Mentira, não façam isso. Opa. Não acabou não. Agora metralhador, ó. Legal. Legal. Que lindo, 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 lindo. Próximo. Vamos explodir. Olha, ele até direciona os fogos pra onde quer ir. Isso aqui é mais seguro do que você soltar manual, né? Mais seguro e mais bonito. E mais caro. Olha que massa. Tchu, 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 tchu. Acabou? Eita. Acabou, não. Agora acabou. Vamos ver o chinês aqui, ó. Chinese Wall. Vamos acender o chinês esse aqui já. O boom. Ó o chinês, que lindo. Ó, o boom tá indo também. Magnífico. Vamos juntar agora também isso aqui. Não faço ideia do que ele é, mas vamos lá. Hum, é aquele lá que faz só o shhh. Faz aquele barulho shhh. Muito massa. Ó. Pou, 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 pou. São vários dentro de um só. Piu. Lindo. Agora tem aqui, ó. 2021. Feliz ano novo, ó. Vamos ver como é que vai ser esse 2021. De longe. Ó. Tá, lasqueira. Happy New Year. Tem que ter um 2022 também. Vai pra lá, vai pra cá. Acabou? Não. Foi. 2021. Que top, cara. Magnífico. Cê é doido, doido. Por último, vamos estourar essa bomba dentro da nossa casa. Eita preula. Kabum. Bom, galera. Esse aqui foi o Fireworks Mania. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Olha que coisa linda. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo. Falou, foi. E tchau.